Olá companheiro, bem vindo a mais um vídeo. Bem, este vídeo é um dos vídeos mais pedidos pelos subscritores que é o vídeo que me tem pedido muito sobre como fazer a montagem da chumbadinha. Eu não vou explicar uma porque não faz sentido, mas sim três. Porque depende sempre do estado do mar, depende sempre do objetivo. Por isso neste vídeo vou-te mostrar três montagens diferentes para pescades à chumbadinha e mais ou menos quando deves usar cada uma, ok? Se gostaste da ideia, subscreve já o canal, ativas aí o sininho para não perderes nenhumas notificações. Bora lá! Então, vamos pegar aqui na nossa caninha da chumbadinha e pegar o fio do carreto e a partir daqui vamos fazer as montagens que podes usar na pesca à chumbadinha. Vamos começar pela primeira e depois eu vou-te mostrar como é que faço e depois vou-te explicar em que situações é que pode-se usar ou que ela é eficaz. Pegas no fio do carreto, sempre fio de nylon, no caso eu uso 0,30 para quase todas as situações, sempre fio de nylon e pegas nesses aparelhinhos aqui, já feitos. Ah, podes fazer isto de mil e uma maneiras. Eu vou-te mostrar a maneira mais prática, mais simples, pois existem montes de variantes, por isso não vale a pena porque só na parte do destrocedor são dezenas de variantes que podes usar. Vou-te mostrar aqui uma prática e simples para tu fazeres. Passas o fio de nylon aqui dentro e puxas tudo isto para dentro do nylon. Prontos. Afastas aqui um bocadinho e tens aqui um destrocedor a trabalhar bem. Soltinho e fixo. Ah, eu gosto deste tipo de destrocedores, tem uma vantagem importante que é não teres que dar um nó no fio principal, no fio do carreto. Há aquele destrocedor, por exemplo, tu tens que atar de um lado do outro, mas quanto mais nós, mais fraquezas. Eu gosto deste, é simples, é rápido, está feito e também é barato. Nesta montagem da pesca à chumbadinha, vamos pegar numa chumbada. Neste caso já tem, é uma chumbada já com destrocedor, destroce aqui. Eu não vou pôr, não vou pôr destrocedor porque esta já tem. Poderias usar, por exemplo, uma chumbo, uma, deixa-me ver se tenho aqui um. Poderias usar, por exemplo, deixa-te mostrar aqui. Vou buscar aqui um nó assim. O meu saco das chumbadas, vamos usar esta mais pequenininha, uma certa exemplificada. Podias usar, por exemplo, uma chumbada que não tem destrocedor, mas tu aplicavas-lhe aqui um, 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 um clipezinho já com destrocedor. E vai dar o mesmo, não é? No caso, não conseguires aquelas chumbadas, por exemplo, podes usar assim. É exatamente a mesma coisa. Tens o destrocedor aqui e faz exatamente o mesmo, não é? Ou esta vai dar o mesmo. Então, vou atar aqui. Tens este nó também, que é o nó de sangue, aqui no canal, podes pesquisar. Vou passar duas voltas para ficar mais forte. Aqui assim. Agora, vou passar aqui neste, a chumbada está-me aqui a estrovar, umas quatro, cinco voltas e agora passo por dentro de tudo isto. Molho o fio para ele não aquecer. E está feito. Prontos. Esta montagem, é sempre importante ter aqui um destrocedor para quando a chumbada rola, no fundo, destroce aqui embaixo e aqui também. Prontos. Isto é quase uma montagem de surfcasting, mas mais ligeira, que é a nossa primeira montagem. depois aqui, já tinha aqui o anzolo empatado. Aqui vais atar o estralho com o mesmo nó que nós demos aqui agora, que está aqui no canal, podes pesquisar, é o nó de sangue. Podes dar aqui o mesmo nó. Tens a montagem com o estralho. Esta montagem, quando é que tu deves usar esta montagem? Não, antes disso. Antes disso. Existe, por exemplo, este, que tens um destrocedor, conforme tens este, um clip, o alfinete já com destrocedor. Estás a ver aqui? Só que este, já tem aqui uma saída para o estralho. Já tem aqui uma saída para o estralho. Eu pensei em aconselhar-te este que era mais simples ainda. Atas aqui, o fio do do carreto e estavas logo aqui o estralho e está feito. É a coisa mais simples e eu gosto na pesca de simplificar a parte, principalmente, das montagens, do material, porque o mais importante depois é por fora o saber onde lançar, quando lançar e tudo isso que tu já deves saber. Porquê que eu não te aconselhei este? Porque, como o estralho sai daqui logo muito praticamente preso na chumbada, quando o peixe picar, isto, ele vai estar a puxar praticamente a chumbada o peso do chumbado. Ias atar aqui o estralho, não é? Vamos simular aqui. Terias aqui o estralho atado e aqui onde estou a segurar o fio do carreto. Quando o peixe pica, oh, ele vai estar a puxar a quase a chumbada. Se estiver a centro do fundo, ele tem aqui uma margenzinha assim e vai estar a puxar a chumbada. Primeiro problema, tu não vais sentir o toque do peixe porque o peixe vai estar a puxar praticamente o peso do chumbo. Segundo problema, o peixe está a sentir o peso do chumbo que também não é interessante. Por isso, eu estou-te a mostrar isto para quê? Para dizer que nesta montagem tens que deixar sempre pelo menos um palmozinho aqui de distância da chumbada. Para quê? Para ter uma margem para quando o peixe picar ele puxar aqui o estralho assim conforme eu fiz com esta. Para quando ele puxar tu sentires o sinal do peixe a picar. Então, assim é diferente. Tens, teria aqui o estralho atado, tens ali a chumbada e quando o peixe puxa, quando o peixe pica tu tens esta margem toda que vai dar sinal aqui no fio para tu detectares e sentires o peixe na cana tem esta margem. Outra vantagem que era aquela desvantagem que ela tinha é que como não está em cima da chumbada o peixe não vai sentir tanto a prisão porque ele vai, quando estiver a puxar vai estar a puxar a tua ponteira que é o que tu queres para dar sinal. Agora, se estiver aqui encostado em baixo agora tem que encostar aqui o stopper também se estiver aqui encostado em baixo o peixe vai estar a puxar a chumbada repara o peixe vai estar a puxar a chumbada tu sentes menos o toque e o peixe sente a chumbada. Por essa razão é que eu não aconselho este que é muito simples e aconselho aquele. Então para que é que é este? Eu acho este muito bom por exemplo para quem quer pescar este tipo de estrelho então para que é que isso serve se está mal feito? Não. Se tu estiveres a pescar imagina com peixe vivo podes estar a apanhar grandes predadores podes estar a pescar à corvina com grande achoco quando é um peixe que tu não tens a preocupação do toquezinho porque podes estar até a pescar com peixe vivo um predador imagina uma coisa assim não faz diferença do que és é uma coisa que seja bastante forte e isto é muito prático que eu gosto muito quando é uma pesca que tu tens que realmente ter atenção aos toquezinhos ou picar do peixe é preferível este quando é que tu deves usar esta montagem que é a primeira montagem da pesca à chumbadinha que eu te vim mostrar aqui hoje esta montagem é quase um surfcaço em ligeiro é uma uma é uma chumbadinha ou um surfcaço em ligeiro é muito prática e eficaz em pescas tipo praia pescas com fundos de areia estuários dos rios nos rios ou seja em locais com corrente é muito bom porque o estralho fica aqui a trabalhar muito naturalmente e tu consegues a chumbada assenta no fundo e o estralho fica mais alvorado a trabalhar que a corrente e tu consegues aqui alterar facilmente tu queres pôr o estralho mais alto porque está a prender no fundo ou porque queres evitar às vezes os carangueis que andam no fundo estão a comer whisky ou qualquer coisa tu consegues subir aqui o estralho facilmente consegues descer é uma das montagens mais usadas mais simples fáceis de fazer e muito efetivo ok vamos para a segunda montagem vamos cortar aqui o fio tirar isto para aqui e isto vai ficar aqui na caixinha o destrocedor e as pérolas aproveitam-se os toppers as borrachinhas vão para o lixo vamos agora então fazer a montagem da pesca à chumbadinha que é talvez a mais usada a mais prática a mais usada em todo o país e a mais versátil sem dúvida alguma pegas no mesmo fio de nylon no caso eu gosto de usar 030-035 fio do carreto e metes uma chumbada redonda o peso claro que vai variar com as condições e montes de variantes na pesca depois da chumbada vai expor uma uma miçanga de borracha e não de plástico de borracha e depois um destrocedor simples vamos fazer o mesmo nó que tens aqui no canal o nó de sangue de prata eu uso este nó para tudo o que é atar um fio num clipe qualquer coisa num destrocedor qualquer coisa na pesca é o nó mais usado vamos fazer aqui o mesmo nozinho passar aqui pronto feito esta é a montagem mais usada na pesca a chumbadinha e mais versátil tens a chumbada no fio do carreto a chumbada bate aqui na pérola de borracha porque a pérola de borracha serve para proteger este nó porque se não tivesse aqui esta pérola de borracha a chumbada ia estar sempre a bater no nó ia acabar por ferir aqui a linha estar aqui a bater no nó ia acabar por perder facilmente a chumbada porque quando prendesse até que um peixe grande a puxar podias partir aqui porque ficou fragilizada a linha de tanto bater então mete-se uma pérola de borracha para proteger aqui o nó é a função desta pérola ok? simples de seguida vais atar o fio no caso este fio do carreto é um fio de nylon e deve ser de cor porque os fios do carreto servem para ser vistos são fios com cores pode ser vermelho pode ser azul pode ser verde é um fio para ser visto pelo pescador o fio do anzol é sempre um fio transparente que é um fio que serve para não ser visto e normalmente esta linha tem sempre que ser mais fina cá do carreto para no caso imagino do anzol prender no fundo vou fazer o mesmo um nó outra vez para no caso o anzol prender no fundo tu quando partires parte pelo fio mais fino e o fio do carreto a chumbada a chumbada vem e fica lá fica lá só o anzol imagina já aqui está a montagem da chumbadinha mais comum mais usual e direi até mais versátil este estralho uma braçadazinha está boa pá embora existam montes de variantes uma braça assim está porreiro assim este tamanho chega este está um bocadinho mais não faz mal e se prender no fundo ele vai partir aqui este fio é mais fino que o de cima vai partir aqui ou junto ao anzol é mais comum partir junto ao anzol vai partir aqui ou junto ao anzol e a chumbada vem sempre a chumbada a destrutora e a pérola a não ser que prenda mesmo a chumbada no fundo aí vais ter que partir este fio mas por esta é a principal razão o fio do anzol é sempre mais fino sempre não quase sempre no surfcac é diferente protege a questão do lançamento e isso mas falando aqui de rock fishing pesca aos charcos pesca nas rochas o fio do estralho é sempre mais fino que o do carrete por essa razão para prender ou partir e não só por essa razão até para o peixe não ver o fio tudo isso ok então fio de nylon 030 035 de cor de preferência de cor no carrete para tu veres onde é que está o fio no meio das pedras uma chumbada a correr no fio não se preocupe que essa chumbada não vai danificar este fio tem que ser muita 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 pesca para começar a ficar assim roçado é mais fácil tu perderes a chumbada do que ela andar o tempo o suficiente para roçar a linha mas se a linha começar a ficar aqui esbranquiçada assim roçada cortas um metro ou dois e está a bonha mesmo não é preciso não te preocupes que ela não te estraga aqui o fio uma pérola de borracha um destrussor simples um estralho mais fino preferência em flúor carbono e para ser invisível mais resistente à abrasão virtualmente invisível e um azol vai depender do isque e da espécie que tu procuras também ok esta é a montagem mais comum esta é a montagem onde é que tu deves usar esta montagem é a mais versátil das três que eu te vou mostrar é a montagem que tu pescas aos chargos nas rochas mesmo aos robaus às douradas é uma montagem para pescar em fundos mistos fundos de pedra a outra funciona melhor em areia fundos de pedra até porque também pode usar esta na areia mas é mais chato até para esta chumbada correr aqui a areia a outra funciona melhor é outro tipo de montagem e esta é a mais versátil é uma pesca que apresenta muito bem a isque ao peixe o peixe quando pica não sente o peso da chumbada porque a chumbada assenta e isto corre o toque é mais direita à ponteira mais direto porque não interfere o peso da chumbada aqui no tu sentires o peixe ou não porque quando o peixe pica o fio corre aqui por dentro é a montagem mais simples mais usual mais prática para tu pescares em fundos de pedra fundos mistos para lançares um bocado longe não tanto como a outra mas dá para pescares longe dá para pescares perto é a mais versátil ok vamos então agora a mostrar a passar à terceira e última montagem esta é a mais conhecida por pesca à chumbadinha e a que eu te vou mostrar agora é o que o pessoal chama muitas vezes a pesca à chumbica que muitas vezes me perguntam a diferença da chumbadinha para a chumbica mas isso difere muito da zona do país o pessoal chama-lhe nomes diferentes vamos chamar a esta chumbadinha e a esta anterior também com esta também é a chumbadinha embora sejam montagens diferentes agora vamos então para a chumbica ok para a pesca à chumbica nós temos duas opções a primeira é tu encheres o carreto com um fio transparente na pesca à chumbica um fio transparente e já vais perceber porquê que não convém ser flúor de carbono porque o flúor de carbono não está feito para trabalhar nos carretos é um fio tipo arame é um fio mais rijo as qualidades do flúor de carbono são outras também tenho aqui vídeos no canal a explicar quais as qualidades e desvantagens de cada tipo de fio o flúor de carbono é um fio feito bom para ser usado nos estragos porque é muito resistente à abrasão e é virtualmente invisível mas no carreto trabalha mal porque é um fio muito rígido não é macio então vamos usar um flúor de carbono pode usar por exemplo este ou tantos outros de outras marcas é um fio que tem as qualidades do nylon é um nylon fio de nylon normal revestido com uma camada de flúor de carbono que é o melhor dos dois mundos faz bem o trabalho do fio de nylon no carreto e também faz bem o trabalho de estralho não é tão invisível como o flúor de carbono não é tão resistente à abrasão como o flúor de carbono mas está o meio a meio esta é a primeira opção para a pesca à chumbica vamos supor que tenho este fio no carreto vamos esquecer agora o fio azul enche o carrete com o fio flúor coated pegas numa chumbadinha chumbica que pode variar muito os pesos também depende de variedíssimas situações pegas o anzol e vais empatar o anzol diretamente na ponta deste fio está aqui um vídeo também no canal se quiseres ver com mais precisão como empatar um anzol só com uma ponta procuras aqui no canal está aqui o vídeo e nós vamos vou tentar fazer aqui para tu veres mas tens aqui um vídeo que mostra com mais com mais pormenor como é que se empata um anzol só com uma ponta mas é esta aqui eu vou refazer para tu veres no princípio vou refazer porque eu não estava pegas na ponta dobras e deixas assim um bocadinho olha deixas assim um bocadinho pegas aqui nisto assim ó pegas nesta ponta e enrolas duas três quatro cinco isto também depende depois da espessura da linha seis é o número de voltas dar aqui por exemplo umas oito voltas seguras para não desenrolar passas aqui e apertas só isto repara vamos supor que esta é a linha do carreto esta é a linha do carreto vem do carreto uma linha transparente pode ser fio de nylon transparente mas eu aconselho mais o fluor coated ou fluor in porque é um nylon com uma camada de carbono e aí vai vai-te oferecer mais resistência à abrasão isto vai andar no fundo nas pedras e é interessante teres mais resistência à abrasão esta é a primeira opção desta montagem que é com o fio do carreto transparente se não quiseres estar a mudar a cor do abobino do carreto porque tu usas sei lá no meu caso eu uso a mesma linha para pescar a chumbica para pescar o peão para pescar a boi sempre a mesma linha não quero ter que mudar o fio e ter um fluor coated no carreto o que é que tu fazes pegas na linha do carreto que vem é simples atas um pedaço de fluor carbono já não é fluor coated imagina esquece este agora porque agora estás a usar o fio do carreto também 0,30 no meu caso eu uso azul com um bom fluor carbono eu uso sempre estes olha vamos veres aqui uso sempre estes é a melhor linha que eu conheço tenho aqui este dispensador que tiro tenho aqui os fios aqui guardados e eu chego aqui já sei as medidas pela disposição da linha qual é a mais grossa qual é a mais fina pego aqui no fluor carbono vamos supor que era este e dou este aqui é o nó de sangue eu estava a chamar nó de sangue ao outro este aqui é o nó de sangue o outro acho que é nó único ou uma coisa assim depois eu vou pôr aqui escrito no vídeo a corrigir quando eu lhe chamei nó de sangue ao outro vou pôr aqui uma correção este vídeo este nó também podes ver no canal também tens um vídeo só com este nó este aqui é o nó de sangue pode pesquisar aqui no canal o nó de sangue para veres com mais atenção porque senão este vídeo vai ficar enorme como é que eu faço como é que se faz este nó pronto outra opção se não quiseres ter que mudar o fio do carreto ou se já tens um fio é esta pegas no fio do carreto ata-as simplesmente um bocado e tens assim desvantagem tens um nó aqui com a outra que eu fiz antes o fio vem direto do carreto ao anzolo te traz uma resistência extra uma vez que estamos a buscar com linhas finas no meio das pedras é interessante a outra montagem antes é interessante não ter este nó porque aqui tens uma linha fina com o nó e o nó é sempre uma fraqueza na linha ok com a outra se tivesse que levantar um peixe por exemplo a peso aqui tu estás sempre preocupado com este nó com a tua montagem mais direta é mais forte nesse aspecto mas também tem outras desvantagens por não ser 100% flúor carbono nunca mais saímos daqui com as opções esta é a terceira montagem da pesca que eu te quero mostrar hoje chumbadinha mais conhecida por chumbica vantagens e desvantagens destas esta é uma montagem usada mais para pescar muito perto para pescar na vertical para pescares mesmo ao tempo para pescares na vertical para enfiares nos buracos às vezes dentro de um caneiro vamos dizer assim de uma maneira que vai muito geral que a primeira é quase um um certificácio ligeiro muito interessante para pescares como eu te disse praias praias de fundos mistos lançamentos mais longos muito boa para pesqueiros concorrente rias fozes do rio muito interessante a segunda a que eu te mostrei é com a pérola com a outra chumbadinha que é a pérola esta chumbada é aquela mais versátil para tu pescares aos chargos nos fundos de pedra fundos mistos mesmo para fazer um lançamentozinho um bocadinho maior e esta é para pescares mais perto do que a outra às vezes até para pescares ao tempo isto cada montagem tem que ser sempre adaptado ao tipo de pesqueiro ao tipo de situação inclusive até ao isco que tu estás a usar por isso isto é uma maneira muito geral muito ampla de três montagens com elas com certeza tu consegues abranger todas as situações que encontras na pesca ou quase todas mas depois há muitas variantes depende de muitas coisas do pesqueiro e como eu te disse até inclusive até o isco que tu queres usar é importante uns iscos funcionam melhor com umas montagens e outros com outras se tu quiseres saber realmente para onde é que vais lançar a chumbadinha qual é que vais usar ou por menor tudo bem explicado como tu vês nós estamos aqui já com bastantes minutos só para te mostrar rapidamente como é que se faz estas três montagens se quiseres saber exatamente tens o meu curso vou deixar aqui o link que eu fiz um vídeo a mostrar como é que funciona o curso a malta não percebe mas um curso como tens aqui um vídeo um link de vez um vídeo a mostrar como é que funciona o nosso curso onde tu aprendes realmente para onde lançar a chumbadinha se deves buscar a chumbadinha se deves buscar a chumbica se deves buscar a boia se deves buscar o peão se deves engudar se não deves é um mundo de variantes e lá em vídeos no local na pesca eu explico todos estes pormenores ok o que eu quis deixar neste vídeo que me tem pedido tantas vezes é a montagem da pesca a chumbadinha eu não podia fazer só uma porque como tu viste depende de muitas situações e mesmo assim o que eu estou aqui a dizer de uma maneira muito geral fiz três montagens são as três montagens mais usadas cada uma funciona melhor nas suas situações de uma maneira geral como eu já disse a primeira é quase um surf ficassem ligeiro a segunda é a mais versátil para pescares a chumbadinha em quase todo lado a terceira mais específica para pescares mais em caneiros buraquinhos ali perto para pescares quase ao tento mas isto como é que eu tenho a dizer está de uma maneira muito simples espero que tenha te ajudado este vídeo espero que tu gostes se gostaste comenta deixa aí nos comentários qual é a montagem que tu costumas usar como é que costumas usar qual delas gostaste mais quais vídeos gostas que queres que eu faça eu estou aqui para te ajudar continua o meu livro gratuito continua gratuito o meu livro segredos de pesca os seis erros que te impedem de apanhar peixe se tu não apanhas peixe com certeza um ou dois desses erros estás a cometer vai lá descarrega vou deixar aqui também gratuitamente o ebook do meu livro para ti e espero que tenhas gostado até ao próximo vídeo tchau